Fala, galera do Aulão! A nossa dica de hoje é sobre tabela periódica. Pessoal, 2019 foi eleito pela ONU como o ano internacional da tabela periódica. Isso porque, em 2019, completam 150 anos desde que Mendeleev, um russo, propôs pela primeira vez uma organização para os elementos químicos conhecidos. E essa organização, ele chamou tabela periódica dos elementos. Pessoal, a tabela periódica teve dois momentos importantes. O primeiro foi quando Mendeleev organizou os elementos. Entretanto, na época de Mendeleev, o átomo não era conhecido com as divisões de núcleo e eletrosfera, prótons, elétrons e nêutrons. Então, com as informações que Mendeleev tinha na época, ele organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica. E essa previsão foi fantástica. Mendeleev conseguiu propor a tabela periódica basicamente como ela é hoje. Como, por exemplo, a gente pode citar, Mendeleev, na época, não conhecia o elemento iodo. Mas, ele disse que, em algum momento, alguém descobriria um elemento químico J, de massa 127, que teria propriedade de reatividade semelhante ao do flúor, do cloro e do bromo. E, anos à frente, o iodo foi descoberto como sendo o elemento químico de massa 127. Entretanto, essa organização tinha alguns erros. Em alguns casos, as propriedades não se repetiam, alguma coisa faltava se encaixar. E foi então que, em 1913, um inglês chamado Mosley reorganizou os elementos químicos da tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Mas, veja bem, 1913 foi depois da proposta do modelo atômico de Rutherford, onde o átomo era composto por um núcleo e eletrosfera, sendo que esse núcleo possui partículas de carga positiva, que são os prótons. Então, de posse do conhecimento que existiam, os prótons Mosley reestruturou a tabela periódica reorganizando os elementos em ordem crescente de número atômico, que é a quantidade de prótons existente no núcleo do átomo dos elementos químicos. E essa tabela periódica, como a gente tem hoje em dia, como vocês podem ver, ela nos fornece uma série de informações sobre os elementos químicos. Por exemplo, se você souber usar a tabela periódica, você vai saber reconhecer que, nela, esses elementos que vocês estão vendo com o fundo amarelo são os elementos metálicos. Metais, normalmente, são encontrados no estado sólido, à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é o único metal encontrado no estado líquido. Os metais, de maneira geral, têm um certo brilho característico, então, se você olhar aí onde você estiver assistindo a essa aula, se você olhar ao redor, você vai conseguir reconhecer os metais por causa do brilho característico que esses metais têm. Se você olhar na tabela periódica, você vai ver uma região em verde, que são os ametais. Esses ametais, normalmente, são encontrados no estado gasoso. Esses ametais, normalmente, têm um baixo ponto de ebulição. E aquela coluna roxa que vocês estão vendo ali no final são os gases nobres. Esses gases nobres são os elementos químicos mais estáveis que tem na tabela periódica. Por quê? Todos eles têm oito elétrons na camada de valência e estão com uma configuração eletrônica, uma distribuição dos elétrons, estável. Bom, pessoal, a tabela periódica é um verdadeiro mapa. Com ela, você consegue obter uma série de informações. Por exemplo, as colunas da tabela periódica são chamadas de grupos ou famílias. Todo elemento químico que está numa mesma coluna tem algumas características semelhantes. Por exemplo, todo mundo que está na mesma coluna tem as mesmas propriedades químicas. Como você pode ver na imagem, a gente tem as famílias metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, metais de transição, família do boro, do carbono, do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. Se você olhar, por exemplo, todos os metais alcalinos, todos eles, quando misturados com água, sofrem uma reação e se transformam em uma base. Ou seja, todo mundo que está numa mesma coluna tem propriedades químicas semelhantes. Além disso, todo mundo que está numa mesma coluna tem a mesma quantidade de elétrons na camada mais energética. Por exemplo, todo mundo que está na coluna da família 1A, todos eles têm um elétron na camada mais energética. Todo mundo que está na 5A, 5 elétrons na camada mais energética. 3A, 3 elétrons na camada mais energética. E as 7 linhas da tabela periódica, chamadas de períodos, nela, todo mundo que está numa mesma linha tem a mesma quantidade de camadas preenchidas totalmente ou parcialmente com elétrons. Por exemplo, o hidrogênio está lá na primeira linha. Significa que ele tem só uma camada com elétron. O número atômico do hidrogênio é 1. Isso significa que ele tem um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera. Quando você faz a distribuição eletrônica, ela fica 1S1. Ou seja, o hidrogênio só tem uma camada ocupada com elétrons. Da mesma forma, o hélio. O hélio, que está lá na outra extremidade da tabela periódica, é o elemento químico de número atômico 2. Significa que ele tem dois prótons no núcleo e dois elétrons na eletrosfera. Se você faz a distribuição eletrônica 1S2, o hélio também só tem uma camada preenchida com elétrons. E o lítio está lá embaixo do hidrogênio. Está na segunda linha, no segundo período. Se você fizer a distribuição, vai ter apenas duas camadas preenchidas com elétrons. Vamos lá. Lítio é o elemento químico de número atômico 3. Tem três prótons no núcleo e três elétrons na eletrosfera. Fazendo a distribuição dos elétrons 1S2, 2S1. Primeira camada, segunda camada. Duas camadas preenchidas. Dessa maneira, se você pegar aleatoriamente qualquer elemento químico, por exemplo, o ferro. Ele está na quarta linha da tabela periódica. Isso significa que na distribuição eletrônica ele vai ter quatro camadas preenchidas com elétrons. Então, pessoal, a tabela periódica é um verdadeiro mapa. Se você souber como usá-la, você consegue extrair várias informações dos elementos. Inclusive, como é que termina a distribuição eletrônica. Por exemplo, olhando na imagem, as duas primeiras colunas, da esquerda para a direita, são aquelas em que todos os elementos da distribuição eletrônica termina com S. Por exemplo, lembra do hidrogênio? O S1. E o lítio? O S2, 2S1. Todos eles, a distribuição termina com S. E aí, quando você olha para a extremidade da direita, todo mundo termina com P. No meião da tabela, os metais de transição externa terminam com D. E lá embaixo, nas duas últimas linhas, os metais de transição interna terminam com F. Lembrando que eles são chamados de metais de transição interna, porque é como se eles estivessem dentro desses dois quadrados, que vocês estão vendo meio vazios aí na tabela periódica. E, além disso, existem as propriedades periódicas, que são características dos elementos químicos, propriedades que se repetem conforme vai aumentando o número atômico. Dentre elas, a gente tem o raio atômico, que é relativamente o tamanho do átomo, cresce para baixo e para a esquerda. Você tem a eletropositividade, que é a tendência que determinado elemento químico tem, de perder elétrons, que também cresce de cima para baixo, e da direita para a esquerda, apontando sempre para os metais. Lembrando que metais, como são átomos grandes, têm um raio atômico grande, eles vão ter facilidade em perder o elétron que está lá na camada de valência. E o que é a camada de valência, professor? É a camada mais afastada do núcleo. É nela em que os átomos perdem elétrons para se transformar em cátions, e também é na mais energética, em que os átomos ganham elétrons para se transformarem em ânions. Então, pessoal, além de raio atômico e eletropositividade, a gente tem a eletronegatividade, que é a força de atração que um átomo tem, que ele exerce sobre os elétrons quando ele faz uma ligação química. A eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. É o contrário do raio atômico e da eletropositividade. Então, galera, lembrando, raio atômico, eletropositividade, eletronegatividade, temos também a energia de ionização, que é a energia necessária para remover um elétron de um átomo no estado gasoso. Cuidado com a pegadinha, não é no estado fundamental, é no estado gasoso. Temos também eletroafinidade ou afinidade eletrônica, que é a energia liberada por um átomo quando esse recebe um elétron. Temos também a densidade, que cresce de cima para baixo das extremidades para o centro, e temos o volume, que também é de cima para baixo, mas é do centro para as extremidades. E, só para finalizar, lembrem do macete. Toda propriedade que tem a palavra eletro não entram gases nobres, eletropositividade, eletroafinidade e eletronegatividade, porque gases nobres não recebem elétron, não têm tendência de atrair elétron e nem tendência de perder elétron. E toda propriedade que tem a letra N sempre vai da esquerda para a direita e de baixo para cima. Essa foi a nossa dica do Aulão na Rede de 2019.